Lembra como era a gente, era bem maior Lembra, pensa nela, ela deu o seu melhor Olha, você sabe do que o povo é capaz Se contentar com pouco, quando podemos mais Que bom te ter de novo, guerreira do povo Que bom te ver mais forte, me dê sua mão O povo nunca esquece, quem nunca esquece Do povo do Maranhão Que bom te ter de novo, guerreira do povo Que bom te ver mais forte, me dê sua mão O povo nunca esquece, quem nunca esquece Do povo do Maranhão Eu vou! Vou cantar, o Maranhão te ama Caminhar com você, Rosiana Vamos lá, o futuro te chama Vem pra cá, vamos com Rosiana Vou cantar, o Maranhão te ama Caminhar com você, Rosiana Vamos lá, o futuro te chama Vem pra cá, vem pra cá Vem pra cá, vamos com Rosiana Vamos com Rosiana Vamos lá, o futuro te chama Vem pra cá, vamos com Rosiana Vou cantar, o Maranhão te ama Caminhar com você, Rosiana Vamos lá, o futuro te chama Vem pra cá, vem pra cá Vamos com Rosiana